Os humanos se adaptam a diversas situações, frio, calor, perigo e muitos outros acontecimentos. O corpo humano trabalha incessantemente para manter o corpo resistente às adversidades e continuar mantendo-nos vivos. O corpo é capaz de emitir vários sinais ou provocar modificações, mas há humanos que fogem totalmente das regras, mesmo quando estamos falando da magnífica máquina chamada corpo humano e fazem coisas que a grande maioria das pessoas não é capaz de fazer. Mas antes de continuar assistindo, se inscreva no canal e deixe o seu like. E aí vai 9 truques com corpo que só mutantes conseguem fazer. Dobrar a língua A língua é um órgão do corpo humano responsável pela degustação, auxílio na mastigação e na fala. É um membro formado por músculos, é bastante maleável, permitindo que se possa fazer movimentos horizontais e verticais e até fazer meia rotação com a parte frontal da língua ou dobrá-la. Mas algumas pessoas conseguem fazer mais do que isso. Elas dobram a língua enrugando como ondas ou mesmo fazendo uma rotação maior do que a maioria das pessoas. Colocar a língua no nariz Colocar a língua no nariz é um feito para poucos. Sabemos que a língua, apesar de ser um músculo maleável, nos permitindo fazer vários movimentos com ela, tem um limite para a maioria das pessoas. Como, por exemplo, não conseguir alcançar o nariz com a língua. Mas algumas pessoas conseguem. Seja pelo tamanho de sua língua, ou o nariz que é maior do que o da maioria das pessoas, ou por ter uma língua muito elástica. Picar vesgo de um olho só Esse talvez seja um dos mais simples de aprender de nossa lista, pois com pouco treino já é possível realizá-lo. No início, posicione sua mão aberta de lado à frente do nariz. Isso vai fazer com que a visão se divida em duas. A partir daí é forçar a visão de cada olho separadamente para outra direção. Com a prática, conseguirá fazer. E depois de um tempo, nem precisará mais colocar a mão na frente do nariz. Levantar o dedo anelar, sem mexer os outros dedos. Os dedos são ligados ao antebraço através de ossos, tendões e músculos. Ele é responsável por nos permitir manusear objetos. Os humanos são uma das poucas espécies que conseguem agarrar coisas, graças ao dedo polegar. Dedo que poucas espécies de animais possuem. Com exceção do dedo polegar, todos os outros são ligados por tendões. E o dedo anelar e médio têm os tendões ligados em conjunto, fazendo com que os dois normalmente se mexam juntos. Logo, experimente apoiar a palma da sua mão em uma superfície reta. Dobre o dedo do meio para dentro e tente levantar o dedo anelar sem mexer o dedo médio. É tarefa quase impossível. Superarticulações As articulações são conexões entre dois ou mais ossos. Existem três tipos delas espalhadas pelo corpo humano. As articulações imóvel, a semi-móvel e as móveis. Cérebro tem articulações imóveis, coluna semi-móveis e joelhos e cotovelos articulações móveis. Existem pessoas no mundo que parecem ter articulações de borracha, pois podem deslocar ombro e voltá-lo ao lugar, girar e dobrar joelhos e cotovelos além do limite comum. Cuspir por debaixo da língua Esguichar saliva por baixo da língua não é muito comum. Isso acontece porque embaixo da língua há microfuros possibilitando que saia saliva por ali. Mas há uma técnica para conseguir. Uma delas é dobrando e apertando a língua com os dentes e o céu da boca. Ou vocejar para encher as glândulas salivares. Isso pode acontecer involuntariamente também, quando as glândulas se encherem de saliva sem a pessoa provocar. Punho na boca Essa é bem difícil e depende de alguns fatores, como elasticidade dos músculos de sua boca e tamanho da sua mão. Quem consegue, feche o punho ou introduza a mão formando uma ponta com cinco dedos, além de ficar olhando para cima para abrir ainda mais a boca. E vai ajeitando e empurrando até que o punho fechado esteja completamente dentro da boca. E na hora de tirar, também é necessário ter cuidado para não machucar a mandíbula. Lamber o cotovelo 1% das pessoas no mundo conseguem lamber os cotovelos. Essa é uma tarefa bem difícil, mas alguns adultos e crianças são capazes de fazer esse peito. O êxito nessa tarefa está intimamente ligado ao comprimento de sua língua, mas principalmente a capacidade elástica de suas articulações. Mexer as orelhas Algumas pessoas mexem as orelhas para frente e para trás, para cima e para baixo. Isso acontece, pois as orelhas têm músculos separados e ligados à mandíbula, além de uma área de controle exclusiva no cérebro. Logo, se você encontrar através de suas mandíbulas o músculo que controla as orelhas, inicialmente forçando os dentes, vai conseguir controlar e movimentar as orelhas. Esses foram nove truques com o corpo que só mutantes conseguem fazer. Qual dessas façanhas você consegue realizar? Escreva nos comentários. Até a próxima!